Uma das ideias de equações constitutivas vocês já conhecem de outras disciplinas, talvez até da disciplina de laboratório de materiais, quando vocês fazem ensaio de tração só que aqui a gente vai tentar estender um pouco essa ideia em termos tensoriais o sumário da aula eu vou falar primeiro da motivação no fundo a motivação é obter as equações adicionais do nosso problema de elasticidade e eu vou mostrar as relações tensão-deformação e a relação inversa de deformação-tensão que é conhecida como lei de Huck-Lamé e eu vou mostrar isso tanto em coordenadas cartesianas quanto em coordenadas cilíndricas a motivação é o seguinte, lembrar, o problema que a gente tem é que a divergência do tensor das tensões mais as forças de campo isso tem que igualar a zero e aqui nessas equações de equilíbrio nesse problema de valor de contorno nessa equação diferencial parcial eu tenho seis incógnitas e eu tenho três equações ontem nós tivemos mais seis relações de deslocamento-deformação relacionando com as relações cinemáticas entre as distorções, alongamentos e os deslocamentos que eu tenho nas vizinhanças de um ponto de uma estrutura de um sistema e a gente obteve com isso nove equações só que aí a gente ainda tinha 15 incógnitas a gente tinha seis tensões que são as tensões normais sigma x, sigma y, sigma z e as tensões de desalinhamento nos planos e seis alongamentos e distorções os alongamentos nas direções x, y, z e as distorções nos respectivos planos e três deslocamentos u, v, w então aqui ao todo a gente tem 15 incógnitas e a gente estava com nove equações bem, as equações faltantes as outras seis equações que estão faltando vão ser obtidas nessa aula que são as equações que vêm das relações entre tensão deformação e deformação tensão são as equações constitutivas esse sistema de equações pode ser descrito em qualquer sistema de coordenadas aqui a gente está ilustrando coordenadas cartesianas e coordenadas cilíndricas mas eu posso escrever em coordenadas esféricas e outros sistemas de coordenadas conforme seja a nossa necessidade no nosso problema e as equações faltantes são essas aqui são as relações tensão deformação as relações tensão e deformação ela na verdade é um conjunto de equações é um conjunto de equações tensoriais que eu posso escrever numa forma matricial aqui ou numa forma compacta aqui ó pegando o tensor das tensões pegando o tensor das deformações e relacionando com a matriz C que é essa matriz aqui ó que tem informações sobre o material tem informações sobre o tipo de material que eu estou utilizando tá no caso geral no caso mais complexo possível essas equações elas são descritas por essa matriz e essa matriz tem 36 elementos porque é uma matriz 6 por 6 porque ela relaciona um cara aqui que tem dimensão 6 linhas e uma coluna 6 linhas e uma coluna então aqui eu preciso no caso o mais geral possível 36 constantes independentes para definir o material quando você fez o laboratório de materiais de construção mecânica quando você fez o ensaio de tração acredito que a maioria de vocês já deve ter feito esse ensaio vocês determinavam um parâmetro dessa matriz quando você faz um ensaio dimensional carrega um corpo de prova numa direção a direção axial dele e vai medindo a deformação ponto a ponto ou com o string gauge ou mesmo com o dispositivo que tem no equipamento você traça uma curva e coeficiente angular dessa curva dessa reta você fala que é o módulo de Young ou módulo de elasticidade você está na verdade calculando um parâmetro dessa equação mas se você fizer isso no corpo de prova em outra direção pode ser que esse valor dê diferente se você fizer um ensaio de torção ou outro outro efeito isso pode dar diferente e o que é interessante a gente perceber é o seguinte nesse ensaio unidimensional que você faz lá você não está assumindo uma questão que essa equação mostra pode ter situações onde a tensão em x na direção x depende da deformação em z da deformação em y tá do mesmo das distorções por quê depende desses coeficientes aqui claro se essa matriz aqui qual a matriz mais interessante que seria pra gente de materiais essa matriz C aqui que tenha conhecimento do material mais interessante seria se essa matriz fosse o mais diagonal possível concorda porque se ela for o mais diagonal possível os efeitos estão desacoplados tá e a gente vai ver que isso não é bem isso que acontece na prática mas dá pra gente colocar algumas hipóteses pra tentar simplificar essas equações claro que outra situação também é a gente fazer um caminho inverso tá então eu vou assumir que é possível fazer um caminho inverso ou seja o que eu posso ter além de uma relação tensão-deformação uma relação-deformação-tensão e essa relação é possível desde que essa matriz aqui de coeficientes materiais ela admita inversa tá então eu vou considerar que é possível admitir uma inversa uma matriz inversa de tal forma que eu consigo escrever uma relação entre as tensões e as deformações a grande questão aqui é a gente conhecer as constantes C e J e as constantes S e J desse material pra permitir descrever essa relação ainda bem que na maioria dos tipos de material que a gente usa na prática esses materiais metálicos e tudo mais a gente pode reduzir essas 36 constantes que estão aqui pro número bem menor de coeficientes pro número bem menor de coeficientes é isso que eu vou fazer nessa aula isso porque isso vai facilitar demasiadamente a resolução das equações de elasticidade ou seja a resolução do problema que eu tenho envolvendo as 15 equações que eu vou obter que é a equação de equilíbrio a relações deslocamento-deformação e essas relações tensão-deformação que eu tenho aqui quais são as hipóteses que eu vou assumir bem as hipóteses que a gente assume são as hipóteses da teoria da elasticidade clássica alguma delas eu até já assumi quando eu fiz a aula de ontem quando eu mostrei pra vocês as relações deslocamento-deformação lá eu assumi a questão da linearidade geométrica lembra quando eu fiz aquela figurinha aquele quadradinho quando eu alonguei e distorcei aquele quadradinho eu falei que os ângulos eram pequenos então eu vou continuar assumindo aqui a questão da linearidade geométrica e eu vou assumir também que a elasticidade vou estar assumindo elasticidade não vou estar assumindo um caso de plasticidade ou seja apliquei esforço vou aplicar esforço até um limite onde ele não se deformou de forma plástica ou seja se eu soltar ele vai voltar na situação inicial vou assumir que esse efeito de elasticidade ele ocorre de forma linear o que é ocorrer de forma linear significa que é válido o princípio da superposição ou seja carreguei com uma carga F1 ele me responde com uma deformação E1 carreguei com uma carga F2 ele vai responder com uma deformação E2 carreguei com uma combinação de F1 com F2 ele vai me responder exatamente com a combinação da deformação 1 e a deformação 2 que eu tinha além disso eu vou assumir outra característica interessante que é a isotropia do meio material o que significa isso? significa basicamente que se você tiver as propriedades numa direção numa direção X vão ser iguais as propriedades na direção Y na direção Z elas não vão mudar conforme muda o eixo de orientação isso é possível em materiais metálicos mas por exemplo outros tipos de material isso não é possível por exemplo se eu estiver trabalhando com compósito o compósito uma das questões mais complicadas que complicam bastante o compósito é o fato de existir a isotropia não sei se vocês já viram como é feito um material compósito mas você tem camadas você tem camadas e você tem fibras e esse conjunto dessas fibras eles entrelaçam então é comum você falar que um conjunto de fibras um layer uma camada as fibras estão num ângulo de zero a outra num ângulo de 90 e assim por diante ou seja as propriedades elásticas mudam bastante conforme muda a orientação não dá pra fazer assumir essa questão de isotropia alguns plásticos também outros tipos de material então note que fazer análises de tensões nesse tipo de material é bem mais complicado do que fazer no material metálico onde eu posso assumir a condição de isotropia outra questão que a gente vai fazer é a homogeneidade o que significa homogeneidade homogeneidade significa que o módulo que esses parâmetros elásticos essas constantes C, I, J aqui do material elas são as mesmas elas não variam conforme eu mudo o ponto se eu mudar a posição espacial se eu mudar o ponto de análise as relações de tensão de deformação são as mesmas porque o material é um material homogêneo e outra também que é muito importante é a continuidade do meio material ou seja não tem nenhum vazio nenhuma singularidade nesse tipo de material nesse tipo de estrutura que eu estou utilizando bem, nesse cenário para os materiais metálicos que a gente vai estar tratando nessa aula e no nosso curso as equações constitutivas esses 36 elementos que eu tenho aqui eles só vão precisar de 4 caras para descrever eu só vou precisar de 4 caras eu vou precisar definir na verdade 3 caras aqui porque os outros eu defino como combinação deles mas eu vou basicamente escrever tudo isso aqui em função do módulo elasticidade e do coeficiente Poisson mesmo o módulo de cisalhamento o g eu posso escrever em função do módulo elasticidade e coeficiente Poisson mas eu vou precisar só desses 3 parâmetros aqui e eu vou conseguir descrever todas as equações que é um número bem menor do que precisar de 36 elementos do que precisar de 36 elementos vocês vão ver também que a análise de tensões muda bastante se você mudar esses valores das constantes elásticas isso dá para perceber bem no laboratório que eu passei para vocês de extensometria lá a gente faz aqueles dados que eu passei para vocês é de uma viga de aço e você pode fazer as suas contas assumindo que o módulo elasticidade é 210 gigapascal se você mudar para 208 gigapascal 200 gigapascal você muda completamente a grandeza a ordem de valores como a gente tem alguns erros experimentais dá para você perceber como é complicado como você altera bastante as suas análises se você não conhece exatamente as propriedades elásticas que tem o teu material essas equações constitutivas elas são levantadas do jeito que eu estou colocando aqui elas são levantadas de forma empírica a partir de testes experimentais a partir de testes experimentais então a partir desses testes a gente tem a equação de Luke-Hammer que ela descreve tanto as tensões em função das distorções quanto em função das deformações eu escrevo ela aqui em função das distorções não em função da deformação dos planos aqui note que eu tinha escrito ela em função da deformação dos planos isso depende se eu vou colocar o 2 na frente ou não essa equação ela é descrita em função do parâmetro de Lamé e do módulo de estrangeamento transversal o parâmetro de Lamé esse λ é um cara que eu escrevo em função do coeficiente Poisson e do módulo de elasticidade do material daqui a pouco eu mostro essa relação para vocês então essa equação é a equação que a gente vai usar bastante a gente vai usar bastante a gente vai usar mais ela nessa parte da deformação na forma inversa ou seja eu vou escrever as deformações em função do estado de tensão então o estado de tensão num ponto você vai calcular usando resistência para materiais elementares igual a gente fez na primeira parte do curso que a gente fez na primeira prova ou seja eu vou ter que fazer um sistema equivalente de força-momento fazer a transposição de todos os esforços para aquela secção analisar o ponto de interesse ver se naquele ponto eu tenho flexão torção e que tipo de tensão vai estar sendo gerada tem o estado de tensões naquele ponto naquela secção eu vou usar essa equação constitutiva para passar do estado de tensões para o estado de deformações e aí eu vou fazer as análises que foram necessárias que eu precisava fazer as constantes elásticas o módulo de lamé que é esse camarada lâmida ele pode ser escrito em função do coeficiente de poação de módulo de elasticidade a partir dessa expressão aqui e o módulo de cisalhamento ou o segundo parâmetro de lamé ele vai ser relacionado com o módulo de elasticidade e o coeficiente de poação com essa equação aqui a gente adota nesse curso o módulo de cisalhamento como sendo uma letra G só que alguns livros alguns textos de elasticidade você encontra também como se fosse um U como se fosse essa letra grega aqui o coeficiente poação que é um parâmetro bem interessante bem importante que para material metálico material aço por exemplo é na faixa de 0,3 ele mostra uma relação uma razão entre o quanto deforma em Y e o quanto deforma em X o quanto a deformação transversal e longitudinal de um material isso que eu já expliquei ontem mesmo você estando no estado plano de tensões no estado plano de deformações você tem deformação no terceiro eixo para garantir que há uma preservação do volume e esse coeficiente de poação ele pode ser escrito também em função do parâmetro de lamé desse lambda aqui a equação inversa e essa equação inversa é a equação que a gente vai mais utilizar nesse curso escrito em coordenadas cartesianas é essa equação aqui então eu tenho aqui um estado de deformação um estado de tensões ou isso aqui é um cara que você calcula ou você tem ele você tem essa informação e você usa as constantes elásticas para obter as relações entre as deformações eu posso escrever essas equações de Ruc-Lamé também em coordenadas cilíndricas então em coordenadas cilíndricas eu vou escrever a tensão radial a tensão circunferencial e a tensão longitudinal em função das deformações que eu tenho de alongamento nas direções radiais circunferencial e longitudinal e em função dos parâmetros elásticos do parâmetro de Lamea Lâmbida e do modo de cisalhamento transversal e posso escrever também respectivamente as minhas tensões de cisalhamento nos respectivos planos em função das distorções e em função do modo de cisalhamento aqui eu vou escrever essas expressões só em função das deformações só em função das deformações e das distorções essas equações a gente usa bastante quando a gente está trabalhando coordenadas cilíndricas isso aqui a gente usa bastante para calcular o estado de tensões em eixos em vasos de pressão e qualquer sistema mesmo uma placa com furo uma placa longa que eu posso descrever as tensões em coordenadas cilíndricas e assim por diante bem as equações de Ruc-Lamé em coordenadas cilíndricas elas descrevem então as relações entre extensão e deformação elas são essas equações aqui elas são parecidas e muito próximas com essas equações aqui com essas equações aqui em coordenadas captesianas se a gente pensar se você abrir essa equação aqui termo a termo basicamente exatamente essa equação aqui eu só vou mudar o R por X o Teta por Y e o Z bem o Z é Z então basicamente basicamente é isso que eu ia falar na aula de hoje não vou colocar mais mais detalhes não vou entrar com o próximo tópico o próximo tópico é equações de compatibilidade equações de compatibilidade a gente estuda na semana que vem é uma aula um pouco mais longa e um pouquinho mais mais trabalhosa de se fazer porque o que eu vou fazer na aula que vem é mostrar uma forma de começar a resolver esse problema de começar a resolver esse problema então eu vou fazer isso aqui para o estado plano de deformações ou seja para o estado plano de tensões desculpa para o estado plano de tensões eu vou assumir que o tensor ele é a função de sigma X sigma Y e tal XY ou seja mesmo para o estado plano de tensões eu vou ter três incógnitas e vou ter duas equações de equilíbrio e eu vou precisar de uma equação a mais apenas essa equação que eu vou precisar a mais é a equação que eu chamo de equação de compatibilidade de deformações que é uma equação uma relação que eu consigo tirar a partir de todas as relações que eu tenho de deslocamento e deformação usando a lei de Hooke que é a lei de Hooke generalizada que a gente vai chamar e as relações que eu tenho entre deslocamento e deformação então a partir dessas relações eu vou usar uma equação de compatibilidade e quando eu fizer essa equação de compatibilidade eu vou conseguir estudar uma forma bem engenhosa que foi proposta por um matemático lá nos 1800 alguma coisa e no caso obter uma solução e uma solução analítica para essas equações de uma solução Obrigado.